Fala galera! Mais um dia, mais um vídeo aqui hoje com os famosos grampos de madeira da Pesse, nossa marca alemã. Esses são grampos muito tradicionais de madeira, eles vão de 6 polegadas até 12 polegadas, e eles tem uma série de vantagens, esse aqui é o de 8 polegadas por exemplo. A primeira vantagem é que como eles são de madeira, eles não vão machucar a sua peça e além disso, eles permitem que você controle a pressão que você coloca na peça e o ângulo. Então, você vai girando isso aqui, a parte de trás e a parte da frente, para apertar, e você consegue ir controlando essa angulação. Então, por exemplo, se você precisa apertar uma peça angulada, você consegue fazer isso com esse grampo. E se você precisa apertar peças paralelamente, também você consegue fazer isso com esse grampo. Fica mais essa dica aí, a qualidade da peça vocês já conhecem, madeira muito bem arcadada, essa parte é toda de aço, colocada muito ergonômico e peça dica. E aí E aí Se inscreva no canal.